Dibouti. Dibouti é a capital e o maior assentamento da República do Dibouti na África e tem 624 mil habitantes. A população do país é de pouco mais de um milhão. Apenas 25% vivem na zona rural. É um dos países mais pobres do mundo, com um clima muito seco e pouca área para a agricultura. Os recursos são escassos. É necessário que 80% dos alimentos sejam importados de países europeus vizinhos. São altos os níveis de analfabetismo, desemprego e desnutrição infantil e o sistema de saúde é precário. Existem 11 etnias no país, das quais 7 estão entre os povos não alcançados. De acordo com o Joshua Project, dados de maio de 2022, 96,2% da população seguem o islamismo e apenas 0,14% são cristãos evangélicos. Cerca de 490 mil cidadãos do Dibouti são da etnia Issa-Somali. São muçulmanos sunitas, mas é comum também procurarem mestres religiosos, ou hadades, para bênçãos, encantamentos ou conselhos. Costumam ser individualistas, corajosos e capazes de enfrentar perigos, fome e sede. Frequentemente, eles se envolvem em conflitos com outras tribos. A poligamia é aceita e a responsabilidade de criar os filhos é da mãe, mas o ensino religioso é responsabilidade de ambos os pais. O segundo maior grupo étnico é formado pelos afares, 295 mil. São hospitaleiros e capazes de vingar a morte de um hóspede como se este fosse parte do seu próprio clã. São corajosos, fortes e belicosos. Seguem a religião islâmica, mas mantêm crenças e rituais pré-islâmicos. Celebram anualmente uma festa para os mortos, além de dar oferendas ao mar, na esperança de que, assim, suas aldeias sejam protegidas. A prática da mutilação genital feminina é um grave problema no dibute e um dos principais fatores para as complicações obstétricas e altas taxas de mortalidade materna e infantil. Uma lei de 1995, que proíbe tal prática, nunca foi aplicada. Alfares e Issa Somalis dispõem de acesso à Bíblia completa em seu próprio idioma, além de outros recursos para a evangelização. Mesmo assim, ambos são considerados não alcançados tendo, entre os afares, 0% de cristãos evangélicos e 1,2% entre os Issa Somalis. Eles sofrem pressão para deixar o cristianismo. Oremos. Clame pela paz em dibute, bem como nos países vizinhos. Uma paz que somente pode ser encontrada em Jesus e que excede todo o entendimento. Clame por misericórdia para meninas e mulheres, entre os afares e os issa somalis. Por tradição, elas não têm escolha no que diz respeito ao casamento, tendo que, muitas vezes, se casarem ainda meninas. Além de sofrerem a violência da mutilação genital. Peça para que a Igreja Brasileira possa sentir o peso e a responsabilidade de cumprir a comissão que Jesus nos deu de anunciarmos as boas novas em todo o mundo e que o Senhor envie a dibute servos cheios do Espírito, a fim de anunciarem a respeito de Jesus, que é a verdade. Clame também pelos nossos poucos irmãos no dibute, que apesar de todas as adversidades, eles não percam a visão de que o Senhor é o seu maior bem e que encontrem nele paz e segurança apesar das circunstâncias. Clame para que pelo menos 10% do povo de dibute creiam em Jesus até 2030. Próxima чаplicações das circunstâncias.